Eita boçominha, agora que eu quero ver, viu? Coloquei o nome das duas aí e vamos fazer uma enquete, é? Vamos fazer essa enquete e daqui a sete dias a gente faz a contagem nos comentários e vê bem direitinho, faz a contagem de votos E vê bem direitinho o que vai dar, viu? Sem apagar comentário, hein galera? Votou, errou, vota de novo, mas não apaga o comentário anterior A gente vai contar tudo direitinho, conferir as pessoas Pode fazer 500 perfis, bolçominha, pode fazer Nosso povo não tem medo não, viu? Pode fazer um monte de perfis aí A Vivi tá aguardando e daqui a sete dias a contagem dos votos Ei bolçominha, só não pode chorar depois Não tá reclamando aqui e tal Você vai aceitar ou não vai? Se for aceitar, tá aí Comece logo você comentando aí das duas quem você escolhe Eu nem sei, acredita? Eu tô até com a dúvida quem eu escolheria Eu vou pensar um pouquinho antes de comentar A Vivi adora